Então pessoal, faltando apenas 6 rodadas para finalizar a Série B do Brasileirão, vamos analisar os times que estão lá na parte de baixo da tabela. Eu vou levar em consideração da Chapecoense, que é a 13ª colocada, para baixo. Atualmente a Chapecoense tem 37 pontos e o primeiro time que está na zona do rebaixamento, que é a Ponte Preta, tem 35 pontos. Faltando então 18 pontos em disputa, vou desconsiderar então o Goiás, que tem 42, o Havaí que tem 43, para cima. Então temos aí Chape, Paissandu, CRB, Botafogo de São Paulo, Ponte Preta, Brusque, Ituano e Guarani, conforme vocês estão vendo aí. Então o que esses times precisam fazer? Eu acredito que 42, 43 pontos já seria o suficiente para cada um desses se salvarem da reta final. Nessa última rodada, por exemplo, no clássico de Campinas, entre Ponte Preta e Guarani, o time do Guarani conseguiu um importante resultado, que recolocou eles na disputa, indo a 31 pontos, o time estava com 28, e ao mesmo tempo também puxou a Ponte Preta para se manter dentro da zona do rebaixamento. Agora o que cada um precisa fazer? Então começando pela Chapecoense, com seus 37 pontos, ela precisaria de duas vitórias e um empate nesses últimos seis jogos que faltam. Então ela tem como adversário, primeiramente o Goiás, dentro da Arena Condá, depois pega o Brusque, fora de casa, depois pega o Novo Horizontino, dentro de casa novamente, depois pega o Sport Recife, fora, depois enfrenta o Coritiba, dentro de casa, e depois o Mirassol, lá no Maião, fora de casa. Então a sequência da Chapecoense é muito difícil, apesar de seis jogos ainda faltando, tendo que conquistar sete pontos, seis, sete pontos para se salvar. A vida não está fácil para a Chapecoense. Dê a sua opinião aí, você acha que está fácil para a Chape ou não? Já o Paysandu, o Paysandu é o 14º colocado com 37 pontos também. Os jogos do Paysandu, dessa 33ª rodada, que é a próxima, o Papão enfrenta o Curitiba, na Curuzu. Lembrando que o Curitiba, recentemente, ganhou fora de casa do Vila Nova em Goiânia, então não tem sido problema jogar fora para o Coxa. Depois enfrenta o Ceará, lá no Castelão, que também está disputando aí para subir. Então, jogo difícil. Depois enfrenta aí a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, podendo ser confronto direto, né? Depois enfrenta o Brusque, dentro da Curuzu. Depois enfrenta o Novo Horizontino, lá no Jorjão. E depois, na Curuzu, na última rodada, enfrenta o time do Vila Nova. Então, reta final também, nada fácil para o Paysandu, que precisa também aí de duas vitórias e um empate. Já o time do CRB, com o Hélio dos Anjos, que tem aí quatro jogos à frente do time e três vitórias, né? O time do CRB, de certa forma, está bem, né? Venceu agora, recentemente, fora de casa, o time do Brusque. Mas está ali com seus 36 pontos, precisando aí de três vitórias, né? Para dar aquela tranquilizada. Ou duas vitórias e dois empates. Vamos ver como que está sendo aí, como que vai ser a reta final do CRB. O CRB enfrenta o Mirassol, lá no estádio Rei Pelé. Depois, vai até o Couto Pereira enfrentar o time do Coritiba. Depois, enfrenta lá no Novello Júnior, o time do Ituano. Depois, em casa, né? Enfrenta o Goiás, lá no Rei Pelé. Depois, vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, na penúltima rodada. E na última rodada, em casa, enfrenta o time do Operário. Então, precisaria aí de duas vitórias e, pelo menos, dois empates para ficar tranquilo, suave e garantido na Série B do ano que vem. O time do Botafogo de São Paulo, que recentemente contratou o Márcio Zanardi, que antes estava no Goiás. E agora está no Botafogo, tentando salvar o time de Ribeirão. O time tem 36 pontos. Também precisaria de duas vitórias, dois empates, mais ou menos. E os próximos confrontos da Pantera, né? O Botafogo enfrenta o Ituano, dentro de casa. Depois, vai até Manaus enfrentar o time do Amazonas. Depois, enfrenta o Brusque, lá no Augusto Bauer, fora de casa. Depois, enfrenta o time do Ceará, em casa. Na penúltima rodada, enfrenta o Havaí. E na última rodada, vai até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba. Então, o Botafogo, lembrando que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O time tem ali os seus 36 pontos. Agora, o time que abre a zona do rebaixamento é a Macaca, a Ponte Preta. Que, na última rodada, acabou perdendo o Clássico Campineiro, por 1x0, para o Guarani. E a Ponte tem ali os seus 35 pontos. A Ponte precisaria ganhar três jogos nessa reta final. Três jogos e empatar um, né? Seria o mais interessante. Mas, ganhar três jogos aí, eu acredito que se salva. Porque chega a 44 pontos, se salva ainda com uma certa sobra. Então, a Ponte Preta, nessa reta final, enfrenta o Brusque, já de cara, lá no Moisés do Carelli. Então, mais um jogo em casa. Depois, vai até o Maião jogar contra o Mirasol, que está dentro do G4. Então, é um jogo bem difícil. Depois, enfrenta o Paissandu, com fronto direto, dentro do Moisés do Carelli. Lá no Majestoso. Depois, vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova. Na penúltima rodada, enfrenta o Sport dentro de casa. E, na última rodada, vai até a Ressacada jogar contra o time do Havaí. Então, essa é a reta final da Ponte Preta. Já o time do Brusque, com seus 33 pontos. Aqui, eu já coloco uma certa dificuldade, né? O Brusque vai ter que suar sangue, literalmente, para poder continuar na Série B. O time do Brusque, com seus 33 pontos, precisaria de, pelo menos, pelo menos, três vitórias e dois empates para poder se manter. O Brusque enfrenta a Ponte Preta. Por exemplo, se a Ponte Preta vencer, a situação do Brusque fica quase que insustentável, né? E deve rebaixar. Depois, o Brusque enfrenta a Chapecoense, lá no Augusto Bauer. Depois, enfrenta o Botafogo, novamente, em casa. Depois, vai até a Curuzu, enfrentar o Paissandu. Depois, o time enfrenta o Guarani, dentro de casa. E, depois, na última rodada, vai até Belo Horizonte, enfrentar o time do América Mineiro. Reta final, também, bem difícil para o time do Brusque. Agora, os times que precisam, de certa forma, fazer milagres. Isso mesmo. Que é o Ituano, com seus 31 pontos. Inclusive, agora, na última rodada, perdeu de virada, né? Para o Ceará. Acabou tirando, né? O Alberto Valentim, do comando técnico. Não resistiu e foi demitido. A reta final do Ituano é contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Depois, enfrenta o Santos, em casa. Depois, enfrenta, em casa, novamente, o CRB. Depois, vai até Belo Horizonte, enfrentar o América. Depois, vai até Goiânia, enfrentar o time do Vila Nova. Então, são dois jogos fora. E, na última rodada, o time enfrenta o Amazonas. De fato, para o time de Itu, só um milagre mesmo. Situação bem difícil. Agora, vamos para o Lanterna, né? Guarani, 31 pontos. Que ressurgiu, né? Na Série B e com possibilidades, após vencer o Clássico. Vencer Clássico é sempre bom. Clássico esse que, inclusive, fez vítima, né? O Nelcio Batista pediu demissão na Ponte Preta. E o Guarani deu aquela respirada na Bezona. Com seus 31 pontos, está ali a 6 pontos para sair do C4. Mas, 31 pontos também é uma situação muito difícil. Precisaria aí de 4 vitórias nos últimos 6 jogos. E a situação do Guarani, né? Nessa reta final é que ele enfrenta, já de cara, lá na Ilha do Retiro, o Sport. Depois, em casa, enfrenta o Novo Horizontino. Então, duas pedreiras. Depois, mais uma pedreira em Goiânia, contra o Goiás. Depois, em casa, enfrenta o Amazonas. Outro jogo difícil. Aí, vai pegar o Brusque, né? Lá, lá no Augusto Bauer, fora de casa. E depois, em casa, fecha, né? A sua participação na Série B, contra o Ceará. De fato, a vida do Ituano e do Guarani não está nada fácil. E só um milagre para salvar eles aí desse rebaixamento. E aí, pessoal? O que vocês acham? Quem que rebaixam? Quem não rebaixa, né? Ou algum desses times que eu não falei ainda tem possibilidade de queda? Goiás, Havaí, Amazonas. Lembrando que o Amazonas e o Goiás tem jogos a menos aí, né? Pontuando aí, porque são logo os times que estão um pouquinho acima. Então, esses são os times aí que estão correndo riscos mais sérios, vamos dizer assim. São aí oito times para quatro vagas, praticamente. Vamos colocar aqui o Ituano e o Guarani. É uma situação mais milagreira mesmo. Então, temos ainda aí seis vagas para dois times que não querem estar lá. O que vocês me dizem? Deixem nos comentários. Participe aí. Não deixem de curtir. Se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Te espero no próximo vídeo.